Na mira do Cleiton. Apoio, ótica e relojoaria Dara. Na vinte e oito de outubro centro. Telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop. Fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado top um, top dois. Olá pessoal, muito bom dia. Esta manhã de sábado eu trago pra você o que aconteceu no dia vinte e oito e até o dia vinte e nove. Uma mega operação e fiscalização aconteceu em Mirassol do Oeste. Trazendo então aí uma quantidade de mais de duzentas pessoas entre adultos e jovens foram detidos e levados, encaminhados até a delegacia. Ambos para a multa de quinhentos reais. Alguns comércios receberam a multa de dez mil reais. Bem, eu quero dizer que aqui no canal a gente avisou, né? A gente vinha falando dessa mega operação que destinou a gloriosa Polícia Militar, Polícia Civil, também o GAP, Conselho do Telar, Secretaria de Educação que colaborou com os ônibus e também a fiscalização do município. Em virtude dessa mega operação que aconteceu no dia vinte e oito a vinte e nove, em virtude do que vinha falando, né? Pela aglomeração que vinha acontecendo nas praças e bares e não atendendo aí então também o toque de recolher que foi para as vinte e três horas. Nós vamos mostrar algumas imagens, fotos do que foi essa operação e na segunda-feira a gente vai trazer o relato de números corretos porque com certeza vai dar continuidade neste domingo. Então a você que foi para a praça ou que pensa em a praça nesse sábado e domingo, cuidado, a mega operação pode voltar e você pode ser mais um também que pode ser multado. Foi aí em torno de quinhentos reais cada CPF. Então tá aí, vamos ver, vamos ver como foi o direcionamento ontem desta mega operação. Mais uma vez queremos parabenizar a força de segurança e também a fiscalização do município de Mirassol do Oeste. Música 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 Eu tô fechando na praça. O amor é que Mirassol toca a bombola. Por isso você fechou? Quarto canto. Música Música Você é louco, jogador. Nossa, vai embora naquele ônibus ali. Música Música Na aldeia de Cangurão Se prepara agora, embora Na aldeia de Cangurão Não vai escolher corona aqui no bairro não Polícia para toda a banda Vizinho irresponsável merece